Essa semana é uma semana muito importante para o Tribunal de Justiça porque inicia a semana da conscientização a respeito da campanha da entrega legal. A entrega legal ainda não é amplamente conhecida pelos cidadãos e essa então é a importância de nós divulgarmos. Ela funciona para estimular as mães, sejam elas gestantes ou logo após o parto, que nós chamamos de parturiente, a entregarem os seus filhos de uma maneira legalizada. Ao invés de partirem para aquela ideia de adoção, que a gente chama de adoção à brasileira. Importante a gente destacar de fato isso, né? Há uma forma legal para que essas mães que não tenham o interesse de criar essa criança procurarem aqui o fórum e estarem de forma legal fazendo essa doação. Exatamente. O ECA, em 2017, ele foi alterado por uma lei para começar essa previsão da entrega voluntária. E o CNJ, ele regulamentou uma resolução 485 de 2023, ou seja, ela é super atual. Como é que funciona essa entrega dos filhos? Porque as mães, aquelas que não desejam prosseguir com a criação daqueles filhos, elas têm pleno direito de se socorrer ao Poder Judiciário e a partir desse momento buscarem a nossa ajuda e se sentirem acolhidas e sabendo que elas podem entregar esse filho mediante um procedimento que é totalmente sigiloso. E essa é a importância de frisar o sigilo. Porque se for opção da mãe, nem mesmo o genitor ficará sabendo de que ela vai promover essa entrega. É importante a gente destacar de fato essa questão sigilosa. Então, a mãe que está nos assistindo, que tem essa vontade, é só estar procurando o fórum aqui do nosso município. Exatamente. Eu, enquanto magistrada, e toda a minha equipe está preparada para poder receber essa gestante ou essa parturiente. Se ela está grávida e não deseja continuar com a criação daquele filho, ela tem todo o direito de comparecer ao fórum e falar doutora, não tenho mais interesse e nesse momento eu vou proceder junto com a minha equipe e todo o seu acolhimento. Então, eu vou fazer a individualização, a qualificação, vou perguntar para ela a data provável desse parto, vou perguntar os nomes que, eventualmente, ela queira atribuir a essa criança, se ela tem o direito de escolha ou não, e esse direito de sigilo, inclusive. Um ponto importante para se destacar é que, inclusive, crianças que estiverem gestantes ou adolescentes que estiverem gestantes têm o direito de sigilo, inclusive, em relação aos seus próprios pais. Nesse caso, elas serão representadas por um defensor público ou por um advogado dativo. É importante destacar, a respeito ainda da entrega legal, que, nesse momento, ela será acolhida por uma equipe interprofissional que vai fazer uma análise se essa decisão dessa gestante ou parturiente é madura. Porque, muitas vezes, o que falta para essa mãe é um acolhimento, é um apoio familiar, é uma rede de apoio, ou o que falta são condições financeiras. E eu já vivenciei isso aqui em Alto Garças, de uma mãe que queria entregar o seu filho, ainda na barriga, e me procurou em estado de extremo sofrimento, dizendo para mim que não queria mais o filho. E, nesse momento de acolhimento, eu descobri que era porque ela não tinha condições econômicas de cuidar dessa criança. Então, fizemos encaminhamento ao CRAS, a prefeitura também fez toda a parte que lhe cabia, fizemos todo o acompanhamento, e o bebê está com a mãe até hoje.